Você tem que estar de bem com a cabeça, para fazer escolhas, tomar decisões, de bem com o coração, preparado para as fortes e novas emoções, só eu não, nós, porque agora a família está crescendo. Na hora de escolher o seu plano, pense em qualidade de vida, mas também em quanto você pode pagar. Acimédica. Solução em saúde.